Finalmente decidiram vir para Boa Aventura, agora é vida nova, vocês vão ver, vai ser tudo melhor aqui na cidade. Logo vocês encontram uma casinha para vocês, há bairros novos muito bons e Boa Aventura. Uma adaptação da obra Porteira Fechada de Ciro Martins. Quem são esses parentes aí? Ai, é uma prima da mãe, vieram do campo, vão passar uns dias aí. Aparentemente a gente não escolhe, né? Na madrugada de sábado para domingo, meia noite e meia. Obrigado.